Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob o contexto da análise real. Dando prosseguimento, vamos... Aqui plotar para a função exponencial em um gráfico de duas dimensões, x, a elevado a x. Então, aqui nós temos, considerando a curva, nós temos esse comportamento para a curva, isso considerando a maior do que 1 e, evidentemente, a diferente de 1. Muito bem, então, nesse caso, nós temos dois limites a serem considerados. Mas o limite, quando x tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, a elevado a x, esse resultado converge para 0. O outro limite deve ser considerado quando x tende a mais infinito, então, isso diverge para mais infinito também. Muito bem, um outro ponto a ser considerado é quando x é igual a 1, isso implica que a elevado a 1 é igual ao próprio a. Então, a elevado... A função f de x igual a a elevado a x para f de 1, isso é a elevado a 1, igual a a. Perdão, a elevado a 1. Muito bem, mas não é esse o caso a ser considerado. O caso a ser considerado é quando x é igual a 0, tá bom? Então, assim, a elevado a 0 é igual a 1. Então, nós temos esse ponto 1 aqui para a função crescente, quando a maior do que 1 é diferente de 1, x é igual a 0. Então, a elevado a 0 é igual a 1, ou seja, a imagem da função é igual a 1. Tudo bem, agora vamos verificar o caso em que a função é decrescente. Então, nós temos aqui a elevado a x, e o x aqui é 0. Então, nós temos a seguinte situação. Nesse caso, a é maior do que 0, e menor do que 1, a é diferente de 1. Então, aqui nós temos a função em sua forma decrescente, considerando os seguintes limites. Limite quanto x. Quando x tende a menos infinito elevado, aplicado sobre a elevado a x, isso tende... Isso tende a... Quando x tende a menos infinito, esse resultado tende... Ele diverge para mais infinito, ao passo que quando temos o limite em que x tende a mais infinito, aplicado sobre a elevado a x, sim, agora ele converge para 0. Uma vez que a é igual a 0, e a é menor do que 1, com a é diferente de 1, temos uma função decrescente. O outro ponto a ser considerado, é quando x é igual a 0, que implica que a é igual a 0, é igual a 1, necessariamente nós temos aqui função crescente, a maior do que 1, com a é diferente de 1, e função decrescente, a maior do que 0, menor do que 1, com a é diferente de 1, evidentemente nós temos esse comportamento de função decrescente, considerando os seguintes limites, quando x tende a menos infinito, x tende a mais infinito, x tende a menos infinito, x tende a mais infinito, gerando então os resultados aqui apresentados. Então continuaremos, durante a próxima aula, calculando a derivada do logaritmo, aplicando o operador de derivada sobre a função do logaritmo. Muito obrigado, Zouro.